O que é isso aí galera do criatório coleiro de fibra esse é o coleiro tatu galera Esse coleiro é do meu amigo Rafael, é um coleiro de muita fibra, é um coleiro de torneio, um coleiro muito veloz É isso aí galera, quem gostou do vídeo curte, compartilha, dá uma moral no canal aí se inscrevendo Tamo junto galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho